Oi Manu, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui novamente. E hoje a gente tem uma receita de peixe. É claro, começou a temporada no Araguaia. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um ceviche. O ceviche é um prato típico do peru, mas foi difundido no mundo todo há alguns anos. E ele é muito gostoso. É feito com peixe fresco. Os ingredientes básicos são peixe, pimenta e limão. O restante é para dar mais sabor e tempero e fica a seu critério. Vamos lá? Para essa receita eu escolhi um peixe que a gente encontra no Araguaia, é claro, o pirarucu. Nós vamos cortar ele em cubinhos. O que é muito importante, a gente cortar os cubinhos sempre do mesmo tamanho. Para que ele absorva o sabor por igual. A gente também utiliza as aparas do peixe. Agora que eu cortei os cubos de peixe e temos aqui as aparas, nós vamos fazer o leite de tigre. O que é o leite do tigre? Nada mais é do que as aparas de peixe batidas com alguns temperos que eu vou passar para vocês. Vamos colocar as aparas de peixe no liquidificador. Acrescentamos o caldo do limão, o azeite, o salsão, gengibre e o alho picado. E também uma pitadinha de sal. Agora vamos bater esses ingredientes por alguns minutinhos. Se a mistura ficar espessa demais, é só adicionar água gelada. Eu gosto de dar uma peneirada para tirar todas as impurezas, enfim, tudo que ficou aqui de ingredientes que não foram totalmente dissolvidos na hora de bater. Chegou a hora de finalizar o nosso ceviche. Colocamos os cubinhos de peixe num bol. Entramos com o leite de tigre. Caso você não queira fazer o leite de tigre, a gente também pode usar somente o limão. Para quem não sabe, a função do limão e do leite de tigre, além de trazer sabor ao peixe, também ajuda a cozinhar um pouquinho o peixe. Um ingrediente que não pode faltar no ceviche é a pimenta. Aqui eu estou usando a dedo de moça, mas você pode usar as pimentas que você mais gosta. E a cebola, aqui no caso eu estou usando a cebola roxa, mas também pode ser a cebola branca. E coentro, a gosto. O ceviche é muito versátil. Além do peixe, você também pode usar frutas que você gosta, caju, manga. E para acompanhar, fica a seu critério. Mandioca cozita, batata doce, banana frita, enfim, aquilo que você mais gostar. Hoje, a gente escolheu o milho. É claro que lembra o nosso estado de Goiás. Espero que vocês tenham gostado dessa receita prática, fácil, refrescante. E para quem está na Araguaia, aproveite boas férias e não deixe de fazer o ceviche. Fresquinho na hora, bem acompanhado de uma cervejinha gelada, enfim, aquilo que mais você tiver vontade. E para quem está na Araguaia, aproveite boas férias. E para quem está na Araguaia, aproveite boas férias. E para quem está na Araguaia, aproveite boas férias. Obrigado.